Começa agora a Conexão e Negócios, o último programa do ano. Eu te agradeço pela companhia com a gente, sempre com bate-papos aqui com empresários da região. Hoje eu vou falar com Giacomo Pinotti, ele que é ator, é empresário e é coordenador da Vila dos Carros, o Shopping de Automóveis em Santos. Só que eu vou abrir o programa com o Leandro Ramos, que é um arquiteto e empresário que já está aqui comigo. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Patrícia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Seja bem-vindo ao Conexão e Negócios. Me fala um pouquinho do teu ramo de empreendimento. Você tem um escritório que leva o seu nome aqui em Santos, sete anos de história. Conta um pouquinho desse início. A gente tem um escritório de arquitetura que trabalha na região e a gente não trabalha só aqui na região, a gente estende para São Paulo também, no máximo para São Paulo Capital. Mas já atuamos há sete anos, quase oito anos no mercado, com obras, projetos residenciais, comerciais e esse tipo de empreendimento. Você falou que faz muita coisa também autônoma. Como é o teu trabalho? Explica para mim. O meu trabalho é bastante autoral, Patrícia. A gente estabelece todo um projeto primeiro, apresenta para o cliente. E aí a gente vai para as fases. Primeiro passa pela fase de debriefing, conhecer o cliente, saber todos os gostos, colocar o trabalho, os gostos do cliente num trabalho, num monte de borde para apresentação desse trabalho. E a gente vai para as fases de obra, de execução de obra. Então é um trabalho muito autoral, é um trabalho muito específico porque a gente geralmente faz um pacote. Então o cliente só se preocupa em fazer a aprovação desse projeto. Então ele aprova o visual desse projeto e a gente vai para as fases e entrega dentro de um período estabelecido, né? Então geralmente ele faz uma aprovação, duas aprovações e mais nada. Então é um trabalho bastante específico aí. Caramba! É. Um trabalho bem criterioso também, né? É bem criterioso. Tem que conhecer bem as necessidades e o gosto do cliente, né? É, tem que treinar muito de obra, traçado de obra, de gestão, porque tem muita gestão nesse processo, né? Com equipe, com colaboradores e tudo mais. Sim. Quantos colaboradores vocês têm? Hoje a gente conta com um quadro de mais ou menos 14 funcionários aí de obra, de execução, né? Mais agregados de escritório, parte de 3D, parte de executivo, quando é necessário fazer executivo de projeto. Sim. Então é bastante gente assim para falar, para coordenar. Legal. Mudou o perfil do cliente da pandemia para cá? Isso aí é engraçado, porque mudou completamente, né? Antes desse período pós-pandêmico, eu trouxe clientes muito mais exigentes, muito mais critério para executar uma obra, para fazer uma obra, tanto em acabamento quanto em prazo. Eu acho que o medo do brasileiro comum hoje em dia, acho que depois, por conta da pandemia, né? A urgência de viver, tudo que a pandemia trouxe para a gente, ela trouxe isso nesse segmento, nesse setor também. Então hoje a gente faz uma obra, a gente já começa com uma pressão que antigamente era mais branda, era mais leve, então hoje já tem as coisas mais bem definidas. Essa é a... é o que eu trago, assim, de experiência do meu segmento, né? Sim. Para esse período pós-pandêmico, depois que tudo aconteceu, né? Sim. E você sente uma pressão maior até, né? É, hoje a gente sente uma força maior ali na questão de execucional de obra, né? A partir de execução. Ser mais decisivo, mais atuante. É mais criterioso, é. Todos os clientes estão mais criteriosos mesmo. Tá. E aí, o que que isso empregou em vocês, né? Serem mais decisivos também na hora de... Eu acho que tem que ser mais assertivo. Sim. Tanto no... e a gente apresenta um projeto onde ele é 95% fiel do que vai existir dentro daquele apartamento. Então, assim, um quadro que a gente coloca, um item de decoração que vai estar ali no local, ele tem que seguir muito aquilo ali que está sendo apresentado num 3D, num projeto visual. Sim. Então, isso ficou... Isso foi uma mudança que a gente precisou implementar, né? A gente não pôde deixar em aberto. Antigamente, a gente colocava uma... Como o meu trabalho, a gente faz um pacote, e é legal por conta disso, a gente monta um pacotão, né? E entrega tudo já produzido, posicionado, né? O cliente está levando tudo num... Na decisão de fazer o projeto, ele está levando tudo. Então, os itens, eles precisam ser exatamente os itens que a gente está apresentando no período antes de começar a obra, né? Isso mudou. Essa é a... é o que eu sinto mais de mudança, assim. Eles são muito mais assertivos. Eu acho que essa é a palavra melhor para usar, assim. Eles são muito mais assertivos hoje em dia em relação ao projeto realidade, né? E 2022, foi um ano bom? Aumentou aí a demanda? Quantos por cento? Eu senti que foi um ano bastante difícil de trabalhar, porque tudo... a demanda toda voltou. Muito forte, então... Hoje a gente tem uma... Uma demanda como antes da pandemia, né? De fluxo de clientes. Mas com essas diferenças que eu comentei. Então, voltou a ser como antes, mais forte, né? Mais exigente. Então, a gente precisou se adequar bem aí para se reposicionar no mercado, né? De volta. E o que você espera do próximo ano? Eu acho que... O teu foco, assim. É, 2023 vai ser um ano de... Vai potencializar bastante esse trabalho de pacote de obras, né? Que a gente executa. Eu, particularmente, estou imaginando que vai ser um ano muito interessante, muito bom para a continuidade do meu trabalho, né? Do nosso trabalho. E expectativas muito boas para 2023, né? Para o aumento, para o aumento de faturamento, para mais fechamentos. Eu acredito que vai ser um ano muito melhor que 2022. 2022 foi praticamente a volta, né? Daí do segmento do nosso trabalho. E acho que 2023 vai ser melhor ainda. Sim. Quem é o Leandro Ramos? Por que que você se apaixonou pela arquitetura, resolveu empreender nessa área? Olha, eu sempre senti uma deficiência muito grande na arquitetura, não sei se regionalmente falando, mas como se fosse muito pulverizado. Então, o cliente ficava muito solto no sentido de ter indicação de uma loja para comprar um sofá, mas comprar uma outra coisa em outro lugar e tal. E eu, como empreendedor, eu quis adensar tudo isso daí. Eu quis que ele tivesse somente a decisão de fechar o apartamento com aquele visual que a gente estava estabelecendo, que o escritório estava estabelecendo para ele. E aí eu estava comentando até com o cliente esses dias como cada projeto que sai do escritório, ele sai tão múltiplo, né? Então, você tem um apartamento entregue com um estilo farm, mais fazenda, chique. Você tem um outro apartamento mais arrumadinho, mais madame, mais ajustado, né? Você já tem o minimalismo, que hoje em dia os clientes preferem muito. As questões mais de apartamento, mais... Com acabamento mais... Como que fala? Mais destruído, né? Mais industrial. Uma coisa desconstruída mesmo, né? Desconstruída. Então, cada projeto, cada cliente traz para a gente um gosto que a gente é obrigado a traduzir, né? Como profissional, como artista, eu acho. E aí isso se traduz na obra final. Então, nenhuma obra do escritório, nenhum projeto do escritório sai com a cara do escritório, sai com a cara do cliente. Todas as obras, todos os projetos saem com a cara, o apartamento, no caso, ou o comercial, sai com a cara do cliente. E o cliente, a gente costuma brincar que eles fazem um projeto a quatro mãos, seis mãos com a gente, porque é bem isso. Eu gosto disso. É muito visceral no meu trabalho isso, que eu utilize muito as informações, todas as informações do cliente. Então, no começo é muito importante. O começo é onde você garante essa resposta projetual e de finalização de apartamento, finalização de trabalho. Você acredita que o caminho do teu sucesso aí, profissional, é por conta dessa tua sensibilidade no vir o cliente? Eu acho que é somente a sensibilidade. Porque fazer obra por fazer obra, ou fazer uma reforma, eu acho que todo mundo pode fazer. O cliente final, ele pode fazer a reforma dele. Ele não vai chegar no nível que o escritório de arquitetura estabelece por uma questão técnica, mas ele pode fazer e fica bom. Fica bom, fica bonito, vai escolher um revestimento, vai ter uma orientação em lojas e tudo, vai ficar bom. Mas o que vai garantir essa alma do apartamento, ou do projeto comercial, ou do apartamento, é o arquiteto, é o profissional. Legal. É o profissional que entende e faz a leitura correta aí do cliente em questão. Qual foi o teu maior desafio até hoje na carreira? Maior desafio? É, entre tantos. Ah, dentro da arquitetura, né? Isso. Eu acho que foi um projeto em Aclive, na Ilha Pochá, uma casa que se debruçava sobre o mar. Então foi um projeto onde eu pude explorar questões muito mais românticas, de projetos, né? Como você trabalhar, moldurar a paisagem com a casa e traduzir isso em projeto com o cliente, muitas reuniões para ele entender que a própria casa era uma obra de arte que a gente tinha que fazer, então não adiantava encher a casa de obras, de peças assinadas ou de arte. A própria casa com a correção arquitetônica ali, que às vezes é só uma dosagem, não é muita coisa e um paisagismo adequado já emergiria aquele projeto e aquela casa. E talvez esse tenha sido o desafio mais gostoso e mais difícil, assim, que a gente teve no nosso trabalho até hoje. Que bacana. Vocês têm essas obras, que nem você citou, obras, é praticamente uma obra de arte que você acaba fazendo, né? São raras, são raras. São raras, essas são raras. Vocês têm isso documentado, as pessoas... Porque a gente sabe que os clientes, quando a gente fala em arquitetura, até mesmo decoração, porque faz parte também da decoração de um ambiente, enfim, os clientes são muito visuais, né? São. Vocês têm isso catalogado e isso divulgado em alguma rede social, em um site, para que as pessoas possam verificar qual é? É, a gente tem o arquiteto Leandro Ramos, que é o Instagram oficial das obras e de tudo que a gente divulga por lá. Não são todas as obras que a gente divulgou no Instagram, na rede, porque são muitos andamentos. Às vezes você aproveita muito os bastidores, mesmo que é mais legal até do que está o projeto final lá, está mostrando tudo acontecendo, o processo. Mas eu confesso que isso também é uma coisa que é muito... É difícil, né? Você conduzir tudo desde o começo. Às vezes a gente só vai pincelando mesmo esse trabalho. Mas tem, tem essa rede, ela mostra a maioria dos trabalhos e todos os trabalhos são autorais, né? Então vai ter uma linguagem ali muito própria, onde seja muito difícil ver a mesma tipologia de projeto em outro local, em outro Instagram, em outra página. E quem quiser conversar com você, conhecer teu escritório, de repente planejar aí algo, né, pra casa, como é que faz? Pode estar usando esse Instagram, pode estar chamando lá, o nosso pessoal vai falar, vai entrar em contato. Tem um número também que eu posso deixar depois disponível aqui. Tá, a gente coloca aí nos caracteres. Isso. E aí a pessoa vai chamar lá e a gente vai dar sequência já no briefing, no começo de... pra começar as tratativas pra poder entender esse projeto. É como eu sempre falo, o mais importante é o entendimento sobre o que o cliente final tá querendo. E a gente depois só traduz e fica mais fácil. Isso aí. Desejo sucesso pra você, te agradeço pela presença, Leandro. Não só pra você, mas pra toda a sua equipe. Que 2023 seja um ano maravilhoso pra todo mundo. Obrigado pra você também, Patrícia, pra todo mundo que tá assistindo. Foi um prazer conversar com você, falar um pouquinho de arquitetura, falar um pouquinho de projeto, de planos. Que bom. E muito feliz aí que 2023 seja um ano maravilhoso pra todo mundo. Amém. E que você volte a falar aqui conosco. Obrigado, querida. Obrigada. Prazer, viu? Prazer foi meu. Obrigado, viu? Obrigada. Você fica aí com a gente, porque já já eu volto com um bate-papo muito legal com alguém que você conhece, hein? É o Pinote, isso mesmo. Ator, escritor. E vai falar um pouquinho também da carreira dele de empresário. Fique aí que já já eu volto. Estamos de volta. Muito obrigada pela sua audiência neste último Conexão Negócios de 2022. Agora sim, eu entrevisto Giacomo Pinote. Ele que é ator, escritor e também empresário. Muito obrigada pela sua presença, Giacomo. Eu que agradeço, né? E... Bom estar aqui com você. Vamos falar bobagem. Coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Programa desse Conexão Negócios, eu ia aqui querendo brincar. A gente vai descontrair, você já percebeu, né? Primeiro vamos falar do shopping de automóveis, né? Vila dos Carros, que tem dois anos e meio aí, né? De história. São 20 lojas, 500 carros no local. Como é que funciona? De domingo a domingo. De segunda a sábado até 19 horas. Domingos e feriados até 17 horas. São 20 lojas, né? As menores marcas da região a gente selecionou para estar lá. Todas as financeiras. Tem despachante, seguradora, corretora de seguro, né? Tem empresa de vistoria. E é um novo conceito, né? Há muitos anos já se tem shopping no Brasil. Já são mais de 200 shoppings. E só abre shopping, não fecha shopping. Por quê? É aquela coisa da facilidade para o cliente. Ele concentra tudo num só lugar. Então, tem lá estacionamento, praça de alimentação, tudo isso que eu falei. Despachante, seguradora, empresa de vistoria. 20 lojas para você comparar num só lugar e ganhar tempo e dinheiro. Aí não achou coisa difícil, né? Porque as lojas, além do estoque, além da Vila dos Carros, né? Também tem o estoque das suas lojas de rua, né? Então, a gente vai lá para quase mil carros. Não achou? Aí sim, vai procurar de loja em loja, de rua em rua, sujeito a Zona Azul, sujeito ao Frandelinha, sujeito... O mundo mudou, né? Fazer, como é que chama? Ainda engarrafar mais o trânsito, né? Ali não, pô. Mas para lá, compara tudo. Aí, se quiser comer no Vila Shop, que é meu, né? É, e proprietário também, né? Do Vila Shop. Que é o jogo de comer bem, pagando pouco, ser muito bem atendido. No caso, por mim mesmo, entendeu? Me fala um pouquinho desse ramo, né? De automóveis, que você já é a cara, né? Da venda de automóveis há muitos anos. Como é que você foi laçado por isso? Você sempre gostou de carros? Não, então, é uma história meio antiga, assim. Eu tinha um programa, né? De tipo, venda ao varejo, né? Show de oportunidades. E eu tinha muitos anunciantes de carro. Aí, comecei a fazer um feirão em 2003, no Mendes Convention Center. E eu chamei de Shopping Móvel dos Autos, porque um dia ia ter Shopping Fixo dos Autos. Já era uma tendência naquela época. E depois fui para Santa Casa, fazendo feirão. Depois eu fui tomar conta do Autoshop Praia Grande, naquela crise de 2008, né? Que todo mundo estava quebrando. Me chamaram lá para reconstruir o Shopping, refazer a clientela, aquela coisa toda. E fiquei lá até 2013. De 2008 a 2013. É, cinco anos eu fiquei lá, quatro anos de voo. Enfim. Mas aí eu falei, ah, acho que está na hora de eu ter o meu. Aí eu não tenho dinheiro, olha que loucura, né? Aí, como é que você vai fazer um Shopping sem dinheiro, Pinotti? Falei, pô, mas eu não sou boba. Aí fui fazer um projeto, que foi o Vila dos Carros, né? O projeto é meu. Fui atrás de investidores. Aí consegui a família da Ponto Com Automóveis, com os outros empresários. Regiane, a gente manda um beijo para a Regiane. Bacana. Aí fomos lá atrás do Grupo Mendes, aquela região que a gente está, né? No 238 ali do Canal 3, 823 da Sena do Feijó. Mas a esquina com o Albarão de Paranapiacaba, quase com a Glicério. Aquilo é um terreno do Grupo Mendes. Aí a gente teve a coragem, a petulância para chegar lá e falar assim, eu quero alugar. A gente ficou com medo que fosse muito caro e, na verdade, era. Obrigado, Paulinho. Um abraço. Brincadeira. Obrigado por confiar na gente. Meu chefe, dois, Paulinho Mendes. Então, e aí deu muito certo. Em plena pandemia, a gente construiu. Primeiro, desconstruiu, né? Aquilo era um aglomerado de casas ali, de pedaços de casa. A gente colocou tudo no chão e construiu na pandemia. Inaugurou na pandemia. E estamos sobrevivendo ainda a pandemia. E agora, graças a Deus, vai indo bem. Que loucura, hein? A gente já vendeu por mais de 4 mil carros ali e praticamente zero de reclamação. Um ou outro mal entendido que foi resolvido. As lojas conceituadas. E a gente puxa a orelha mesmo ali. Se alguém demorar para atender o cliente, não atender bem, a gente troca. Simplesmente assim, entendeu? Porque não dá. A gente, eu costumo dizer que eu gosto de gente. Eu nasci para gostar de gente. Olha que loucura, né? Que bom. Então, a gente quer tratar bem. A gente quer fazer amigos. A gente quer fazer negócio para a vida toda. Deixar portas abertas. Já é tão difícil de sobreviver como empresário no Brasil, como pessoa, como qualquer relacionamento. Se não for na base da verdade, não tem como. Aí não é comigo. Aí não é comigo. É verdade. Agora, você citou uma coisa muito importante, né? Outros empresários que acreditaram no teu projeto. Sim. A gente falou, você falou da .com, que é a Rosane, né? Eu mando um abraço para ela, uma querida amiga. Rosane e Fabrício. Isso. E também, né, outros grupos. Eu acho que muito da tua entrega no que você faz, né, Pinote? Eu penso que sim, mas também assim, eu sou artista, né? Sou ator, tal, aquela coisa toda, né? Compositor, escritor, aquela coisa toda. Mas eu sou romântico, muito romântico. Sensível. Eu falo que eu sou uma alma sensível. Mas eu sei que no mundo dos negócios não cabe romantismo. As pessoas estão comigo porque elas ganharam dinheiro comigo. Quando eu fiz feirão no Mendes Conveixo, ganharam dinheiro. Na Santa Casa, ganharam dinheiro. Lá no Auto Show para dentro, quando eu tomei conta, ganharam dinheiro. Então, viram a possibilidade num lugar maravilhoso, como essa localização da Vila dos Carros, né? Com esse formato de vila, bairro, bairro, vila, né? A gente tem lá dentro o bueiro da rua, a comunicação visual da rua, né? Do trânsito. Tem a faixa de pedestre e tal. Tudo isso é um conceito de diferente, né? E onde o funcionário é bem tratado, porque ele tem uma televisão para ele ver coisas, né? Se atualizar com a notícia, ver futebol, ver jogo, ouvir música, ele tem isso. Ele tem sol, ele toma sol, ele fica enclausurado num barracão, entendeu? Então, a vitamina D ali corre bacana, entendeu? Sim. Então, assim, é outra história. Não tem um muro ali na Vila dos Carros, não tem muro, não tem corrente, não tem vidro separando nada. A pessoa estaciona o carro e entra. É uma vila mesmo. Uma vila, um bairro, vila, bairro, bairro, vila. Enfim, e as pessoas estão ganhando dinheiro ali comigo também, graças a Deus, fico feliz. Quem menos ganha ali sou eu, na verdade, só trabalho. Mas a gente tem exemplos de lojas, né? Que estavam na rua para fechar, foram com a gente, hoje tem duas, três lojas com a gente, né? E é até emocionante, no sentido que eles dizem, pô, graças a você, eu digo, não, não, graças a mim, não. Graças ao Fabrício, os investidores, também não. Graças a você que trabalhou. Você veio para cá num bom lugar, de credibilidade, um projeto bacana e tal, trabalhou direito e sobreviveu e venceu, passou por essa pandemia. E é o exemplo da Fonfon, é o exemplo do JR, é o exemplo de tantas lojas, né? A Autosport, que tem duas, três lojas lá. Se eu esquecer de alguém, Falcão, Starboss. Chegaram com uma loja e vão comprando duas. Bacana isso, eu fico feliz. Muito. Que legal. Esse movimento, né? Movimento, é. Que bom. E de novo, nada substitui o talento, a gente já sabe disso. Você acorda cedo, você trabalha, parte para cima, entendeu? Pensa mais no teu bairro, na tua cidade, na tua região, né? Porque você não tem o poder, meu amigo, de resolver o problema da guerra, da Ucrânia. Você não tem o problema macro, não tem. A gente está mais com o poder para resolver o nosso espaço, né? É verdade. Em nível nacional, às vezes, algum empresário fica preocupado em resolver o problema do Brasil. Quem foi o presidente, quem não é o presidente, quem deixou de ser o presidente, para com isso. Entendeu? Porque você tem que cuidar da tua região. Eu pergunto, você foi no CDL local conversar com os novos prefeitos, nove prefeitos aqui da nossa região? O que eles estão fazendo para melhorar a nossa cidade em termos de emprego, em termos de turismo, em termos de renda? Porque as pessoas daqui compram carro, consomem no comércio local qualquer produto. Então, a nossa briga é mais local, é pontual, é aqui. Então, para de viajar na maionese, vamos trabalhar. Está dado o recado, hein? Está chato, né? Está dado o recado. Para quem ainda não conhece... É porque eu nasci muito pobre, continuo pobre, entendeu? Mas eu trabalho para caramba. Então, assim, eu não fico no mimimi, eu pato para cima, vou trabalhar, entendeu? Entendeu? Antigamente, eu costumo dizer que eu não morava, agora só trabalho. Bom, para quem ainda não conhece, que eu acho difícil, né? Mas a Vila dos Carros, onde fica? Como é que as pessoas podem ter aí os horários de funcionamento? Isso, Vila dos Carros, shopping de automóveis, fica no 238 do Canal 3, 823 da Senador Fezóis Santos. De segunda a sábado até às 19h, domingos e feriados até às 17h. A gente não fecha nunca. A gente só fechou, agora é Natal, sábado e domingo e Ano Novo, sábado e domingo também. O resto, todo mundo está trabalhando lá. E vamos também aproveitar um restaurante, né? Restaurante, vai lá. De dia, é almoço, né? Lanchonete, cafeteria, restaurante e tal. Preços a partir de R$16,90 até R$40. É um cardápio de 30 e tantas opções. Prato do dia lá também, baratinho, enfim. Mas à noite, ele vira um espaço para bife, para festa. Então, querendo espaço para festa, confraternização, aniversário, casamento. Tem gente que casa ainda, né? Então, brincadeira. Vai ser um prazer receber vocês lá. Ótimo. Agora, você falou numa palavrinha lá atrás, que é talento. É. E você tem essa veia, né? Essa veia de talento para várias outras coisas. Não apenas para empreender e também para ser aí um empresário e puxar outras pessoas nessa luta aí para conseguir seu lugar ao sol. Então, ó, sem falsa modéstia, assim, eu acho que eu não tenho, não. Porque eu falo que eu tenho que fazer tanta coisa para dar certo. Se eu tivesse talento, fazer uma coisa só, tá bom. Não, você tem. Quem não se lembra aí de várias novelas que ele já fez, em várias emissoras? Eu lembro muito de A Viagem, né? A Viagem, Belíssima. Tentando convencer. A Paixone, Favorita, enfim. Éramos Seis, A Viagem, Maria Esperança. Bastante, realmente foi bastante. Mas é o que eu estou dizendo. Não sei se é talento, eu acho que é persistência. É o que eu digo. Eu penso sempre assim, se eu tentar uma vez, eu tenho uma chance. Se eu tentar 100, eu tenho 100. Se eu tentar mil, eu tenho mil chances. Então, eu tento. Eu vou tentando, vou tentando, vou tentando, vou tentando. E a coisa acontece, entendeu? Então, assim, é trabalho. É trabalho. Dedicação. E me ocupar. Oprimoramento. Como diz assim, me ocupar. Me desafiando, entendeu? Outro dia, meu filho pronunciou, pai, você não descansa, não? Eu falei, não descanso porque eu não me canso. Ele falou, como assim? Porque eu não faço a coisa pelo trabalho. Eu faço pela realização. Então, eu me dando o todo, eu me estrepo todo. Fico lá a noite acordado, não sei o quê. Mas no final, eu vejo realizado. Quando eu vejo realizado, eu não estou um pingo cansado. Que ótimo. E o processo de estar fazendo, estar fazendo, não dá tempo de pensar se você está cansado ou não. Então, mais ou menos assim. Não reclama, faça, entendeu? Busque caminho, tenta fazer, como é que é? Realizar coisas, né? Se não dá por aqui, vai por ali. Se não dá aqui, vai assim. Se não dá como... Dá um jeito, mano. Mas o meu norte é, eu não vou perder para o problema. Aliás, problema não existe, entendeu? Nem chega perto de mim. Por quê? Porque eu não vou perder para ele. Eu vou tentar superar. Claro que tem quem tem mais competência aqui. Eu resolvo em cinco minutos. Eu talvez demore um dia, dois, três, uma semana. Um mês, um ano. Mas eu vou resolver, não adianta. Então, eu não me abalo. Eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu vou dar conta desse negócio aí que eu me propus fazer. Que bom. Eu costumo dizer, solta a rojão e depois eu corro atrás da vareta, entendeu? É assim que a gente tem que levar. É uma filosofia de vida, né, Pinotti? E a gente, eu, no caso, nasci muito pobre, tive que correr atrás das coisas. Eu não tenho direito de ter crise, né? Deus me livre. Síndrome, início, índrome daquilo. Não tenho tempo para isso. Eu meia hora tenho que resolver meu problema porque as contas vencem. Me fale. Vale, agora você tem um novo filho, né? Um novo desafio. Mostra aqui para a gente, ó, poesias musicadas. Esse é seu, o presente. Muito obrigada. Me fala dessa sua escritura que é tão especial. Eu não devia fazer isso com uma amiga, né? Mas estou fazendo. Então, esse é um sonho antigo. Foi uma brincadeira para o lado artístico, claro. Eu comecei no colégio com oito anos de idade cantando. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Gostei da brincadeira porque aí eu, as menininhas, pá, tal coisa. A merenda, né, era um pouco mais bem servida. O carinho dos professores. Esse negócio de ser artista é bom. Aí, depois eu me veredei para o teatro, enfim. Mas eu fazia serenata na minha cidade. Eu conto isso no prefácio do livro. Enfim, com 14 anos, estava eu lá cantando na noite. Mas depois parei, fui trabalhar, cuidar dos meus pais e coisas e tal. E depois eu fiz o quê? Comecei a brincar de compor. Então, eu viajava, mas eu compunha música assim. Será que eu sei para o Martinho da Vila? Será que eu sei para o Zeca Pagodinho? Será que eu sei para o Fábio Júnior? E fui fazendo músicas direcionadas. E aí, fiz esse livro, Poesinhas Musicadas, que eu acho que é inédito no mundo, é uma pretensão falar isso. Mas é a primeira vez que eu entendo que um livro se escuta. Ah, mas existe audiolivro, existe. É a primeira vez que eu entendo que alguém, leitor, leitora, comercializa o conteúdo do livro entre milhares de pessoas. Porque são composições e as pessoas podem vender essas músicas para quem quiser. Então, é direcionado para banda, cantor, dupla, cantoras, enfim. É isso. E partituras. Partituras. Vou ler rapidamente aqui. Olha, você está falando muito contra o tempo, né? Correndo, a música é Cadê? Cadê? Correndo contra o próprio tempo, a esmo, eu vou tentando encontrar comigo mesmo, vivendo sob a luz da minha própria lua, nua e crua, Cadê? Cadê? Que lindo isso. Quem quiser adquirir meu exemplar, como é que faz? Aí, entra lá no arroba, pinotegear, como é que é meu Instagram, e a gente vai entregar em domicílio. Se for muito longe, a gente vai colocar no CDX10. E é um financiamento coletivo, assim. Você compra o livro, me ajuda, porque quando, recentemente, eu entreguei um livro para o Ivan Lynch. Não vou cobrar do Ivan Lynch, né? Então, eu vou ter que fazer muito isso com gravadoras, empresários, produtores, musicais, cantores, cantoras, bandas, duplas. Vou ter que fazer isso, eu não vou poder cobrar deles. Então, eu vou cobrar de você, que é meu amigo, que vai me ajudar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Agradeço o presente maravilhoso. Foi rápido, falei rápido. Vou ler com muito carinho. Só não vou cantar nem tocar. É. Da próxima que você voltar aqui, você canta para a gente. Pode ser. Pode ser. Está feito o convite. Bom ano aí para todo mundo. Valeu. Muito prazer te conhecer. Prazer, meu. Assim. Um beijo. Estão de perto. Feliz 2023 para você. Amém. Parabéns pelo programa. Obrigada. A gente se vê o ano que vem. Obrigado. A gente também se vê o ano que vem. Muito obrigada pelo seu carinho e sua audiência nesse 2022. E que 2023 seja um ano maravilhoso, de muita saúde, alegria, paz e amor no coração. Fiquem com Deus e a gente volta ano que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto